Olá, tudo bem? Eu sou Tatiane Fuji, sou nutricionista, mestre e doutora em ciências pela Faculdade de Saúde Pública da USP e hoje estou aqui para falar com vocês a respeito da genômica nutricional e o seu papel na psiquiatria. Para esse momento, preparei então alguns tópicos para discutirmos a respeito do papel da nutrição na psiquiatria, a respeito dos fundamentos da genômica nutricional, incluindo os aspectos em que envolvem a nutrigenética, a nutrigenômica e a epigenômica ou epigenética nutricional e, por fim, algumas considerações finais. A nutrição na psiquiatria, ela tem cinco principais objetivos. O primeiro é contribuir para diminuir o processo inflamatório. Nós vamos discutir alguns compostos bioativos, os alimentos e alguns nutrientes que podem influenciar nesse processo inflamatório e de que forma nós conseguimos modular a expressão gênica. Controlar também o estresse oxidativo e, da mesma maneira, trabalhar com compostos bioativos dos alimentos, de que forma esses compostos podem modular a expressão gênica. A plasticidade cerebral, então, de que forma alguns nutrientes e alguns alimentos podem contribuir de uma maneira negativa para que nós tenhamos aí uma aceleração do processo de neurodegeneração, por exemplo, de uma neuroinflamação. Vamos discutir também a respeito do eixo cérebro-intestino e qual é o papel da microbiota intestinal na influência de alterações psiquiátricas e neurológicas. Também vamos discutir esse papel da disfunção mitocondrial, principalmente do ponto de vista pró-oxidativo. Em relação à nutrição na psiquiatria, vários estudos já mostraram e várias revisões na literatura também já mostraram que são três principais comorbidades e alterações clínicas que são mais relevantes dentro da psiquiatria junto com a nutrição. Dentre elas, eu vou destacar para vocês a depressão, a desordem bipolar e a ansiedade. Quando nós pensamos em nutrição, é muito importante nós nos lembrarmos do padrão alimentar atual da população brasileira. Vários estudos organizados pelo IBGE, pesquisa de orçamentos familiares, por exemplo, ela mostrou que a população brasileira tem um hábito alimentar muito parecido com o padrão alimentar ocidental. E o padrão alimentar ocidental é caracterizado pelo alto consumo de lipídios saturados, de gorduras saturadas, pelo aumento do consumo de colesterol, o aumento do consumo de sódio e o aumento do consumo de açúcares simples, incluindo também bebidas açucaradas. E nesse contexto, a gente também inclui o consumo de refrigerantes. Então é muito importante, aqui no slide vocês conseguem observar que o nosso padrão alimentar, ele é um padrão alimentar que em relação à qualidade, ele não é suficiente. Então a gente tem algumas medidas de mensurar a qualidade da dieta, o índice de qualidade da dieta, e nós sabemos que esse índice de qualidade da dieta, na população brasileira, de uma forma geral, ele ainda é insatisfatório. Por outro lado, o consumo de frutas, de hortaliças, ele se mantém ao longo dos anos, mas ainda não atingiu quantidades suficientes que são preconizados por órgãos internacionais, né? Então, pelos guidelines internacionais e também brasileiros. E isso faz com que todo o processo pró-inflamatório esteja envolvido nessa neurodegeneração e em doenças psiquiátricas também, promovendo uma aceleração de todas essas vias metabólicas que nós vamos discutir. Os nutrientes e compostos bioativos da dieta, eles são capazes de modular esse processo inflamatório, de modular o estresse oxidativo. Então, alguns nutrientes e compostos bioativos que eu destaquei aqui no slide são as fibras, como eu comentei com vocês, a quantidade de consumo de fibras, que são oriundos de frutas e hortaliças na população brasileira, não é o suficiente em relação ao índice de qualidade da dieta. E elas são importantes principalmente quando a gente pensa numa manutenção saudável da microbiota intestinal. Então, nós vamos discutir esse eixo cérebro-intestino e a importância de se manter um hábito intestinal saudável e frequente. Então, tudo isso vai ser importante para que nós possamos entender a atuação da nutrição nesse contexto da psiquiatria. O consumo de ômega-9 também é muito importante, sendo um ácido graxo mono e insaturado. Ele também contribui para minimizar o processo inflamatório e várias diretrizes e alguns estudos também mostram a importância do consumo desse ácido graxo nessa modulação de expressão gênica relacionados a alterações de vias, principalmente inflamatórias. E nesse contexto, nós também temos a presença da dieta do Mediterrâneo como uma grande aliada para que nós possamos, então, direcionar esses pacientes em uma maior adesão a esse estilo de dieta. Porque cada vez mais isso pode colaborar até mesmo para a resposta dele ao tratamento que é preconizado pelo profissional que o acompanha. O resveratrol, que é um dos grandes responsáveis e um dos grandes representantes de compostos fenólicos, também pode atuar no processo antioxidante. Nós vamos desmembrar esses compostos bioativos na tentativa, então, de elucidar um pouco mais a função e a atuação desses principais compostos. O ômega-3 também não poderia deixar de mencionar, porque os ácidos graxos poliinsaturados, essenciais, né? A gente tem o ômega-3 e o ômega-6, mas aqui vários estudos apontam os benefícios do consumo de ômega-3. Então, nós sabemos também que o consumo regular desses nutrientes podem colaborar para a melhora da qualidade de vida desses pacientes em tratamento psiquiátrico. Os compostos bioativos, eles podem ser descritos como compostos extra-nutricionais, que geralmente ocorrem em pequenas quantidades nos alimentos. Eles atuam na promoção da saúde humana e devem ser consumidos preferencialmente por meio de uma alimentação habitual, especialmente pelo consumo de frutas e hortaliças. Estão distribuídos em três grandes grupos, os polifenóis, os glicosinolatos e os carotenoides. Esses compostos bioativos, muitas vezes, eles não são biodisponíveis na quantidade necessária para ter um efeito funcional no organismo. Então, por mais que nós tenhamos compostos bioativos bioativos na dieta? Muitas vezes, dependendo do paciente, nós precisamos trabalhar com alguns nutracêuticos. Ou seja, isolar esses compostos bioativos em cápsulas, em sachês, para que o paciente, ele tenha a exposição direta a esse composto. Então, a chance de ter uma biodisponibilidade aumentada é muito maior. E isso pode facilitar, muitas vezes, com que todo esse processo de neuroinflamação seja reduzido, de neurotoxicidade, pensando no estresse oxidativo, que também pode ser influenciado pela alimentação. Isso também pode ser minimizado com o consumo de nutracêuticos. Só que também vale a pena a gente lembrar que, geralmente, os pacientes psiquiátricos são pacientes polimedicados. Então, considerar a interação droga-nutracêutico, droga-nutriente, também é muito importante. E aí, muitas vezes, o profissional, ele precisa de algumas ferramentas para ter mais chance de acerto, para ter mais chance de êxito. Então, a genômica nutricional, que é o nosso próximo tópico, depois dos compostos bioativos, ela se torna uma grande aliada para que os profissionais, então, consigam compreender de que maneira essa resposta genotípica pode contribuir com a resposta fenotípica. Ou seja, de que maneira a nossa constituição e a nossa herança genética contribui com as nossas reais necessidades nutricionais. Então, será que eu tenho uma necessidade nutricional aumentada de ácido fólico? Ou será que eu tenho uma necessidade nutricional aumentada de vitamina B12, vitamina B6, vitamina D? E tudo isso pode colaborar para melhorar o tratamento que o médico prescreveu, para que eu possa ter condições de responder de uma forma muito mais eficiente e, às vezes, até mais rápida. Então, nesse contexto da nutrição e da genômica nutricional é que a nossa aula vai seguir. Em relação aos compostos bioativos, eu comentei com vocês que eles estão distribuídos em três grandes grupos. Os polifenóis, os glicosinolatos e os carotenoides. Os polifenóis, eles são os principais representantes e eles são representantes de um grupo bem grande de compostos bioativos. Eles estão distribuídos em flavonoides, ácidos fenólicos, estiobenos e lignanas. E aí, cada um tem a sua... eles começam a destrinchar. Então, os flavonoides, por exemplo, eles estão distribuídos em isoflavonas, flavonas, flavononas, antocianidinas, flavonols e flavonóis. As isoflavonas, as flavonas, a família das flavonas, elas estão presentes, por exemplo, na soja. E na soja, a gente também tem outros compostos, como a genisteína, como a daidzeína. E as antocianinas, elas estão presentes nas frutas vermelhas, nas berries, né? Na blueberry, na cranberry, que é o mirtilo, a blueberry, ou até mesmo na framboesa. Todos eles têm compostos que nós denominamos como antocianidinas. O próprio morango também tem, né? E aí, é muito importante, de repente, falar para esse paciente que tenha condições, inclusive financeiras, de fazer o consumo de berries, por exemplo, orgânicas. Por quê? Porque a gente sabe também que existe um alto índice de uso de herbicidas, de agrotóxicos em frutas e hortaliças, e isso também pode colaborar com uma certa toxicidade. Então, além de tudo, é importante considerar uma alimentação dentro do padrão de qualidade, considerar também uma alimentação, na medida do possível, mais orgânica. Os glicosinolatos, eles estão distribuídos em três grupos, os indóis, os tilcianatos e os isotilcianatos. Os glicosinolatos, eles representam principalmente a família das brássicas ou crucíferas. Quem são elas? Brócolis, couve-flor, couve de bruxelas, repolho, acelga. Todos esses alimentos contribuem com a exposição dos glicosinolatos. O problema é que eles têm uma alta taxa de degradação. Então, diferentemente dos outros compostos, os compostos fenólicos, que podem ser consumidos em natura ou até mesmo em preparações que perdem pouco o seu efeito funcional, os glicosinolatos, dependendo da cocção, eles podem perder muito o seu efeito funcional. Então, por exemplo, se eu pegar um brócolis e tiver um cozimento total desse brócolis, a ponto dele virar numa estrutura como se fosse um purê ou numa estrutura para sopa, eu perco muito composto bioativo. Então, a biodisponibilidade diminui bastante. Agora, se esse composto, né, ele precisa ser, ele precisa ser considerado e ele precisa estar biodisponível, esse alimento deve ter um tempo de cocção diferenciado. Então, esse alimento, ele precisa estar al dente, por exemplo, para que, então, nós tenhamos ali o efeito funcional desses compostos bioativos. E, por fim, os carotenoides e os grandes representantes são os carotenos e as xantofilas. Então, presentes ali, principalmente nos alimentos que são fontes de vitamina A. Então, dentro dessa diversidade de compostos bioativos, a grande principal diferença entre compostos bioativos e nutrientes é em relação à biodisponibilidade. Nós temos uma biodisponibilidade baixa desses compostos bioativos e, em muitos estudos, eles utilizam nutracêuticos na tentativa de compensar, então, o efeito funcional que o alimento em si, mesmo considerando o consumo diário, frequente, ele não consegue fornecer como um composto isolado. Então, dentro do cenário da nutrição, nós consideramos que houve uma evolução. Esse artigo, ele é mais antigo, ele é de 2003, mas ele é importante para nós resgatarmos alguns conceitos em relação à ciência da nutrição. Lá em 2003, quando esse artigo foi publicado, era muito comum que a nossa alimentação, nosso padrão alimentar, ele fosse visto e fosse preconizado nas recomendações nutricionais, de acordo com a pirâmide alimentar. Então, todo o conhecimento, tudo que nós sabíamos de ciências nutricionais, era baseado na relação da pirâmide, em que a base era um alto consumo de carboidratos e aí você ia estreitando até chegar no topo, que seria o consumo de açúcares, o consumo de óleos, de guloseimas em si. O topo não mudou, mas a base de carboidratos teve algumas alterações, principalmente com a evolução e esse reconhecimento da importância da genômica nutricional. Depois de alguns anos, nós passamos a estudar os alimentos funcionais. Nós estudamos ainda os alimentos funcionais. Cada alimento possui uma propriedade funcional que se destaca, porque ele apresenta compostos bioativos e nutrientes importantes que podem auxiliar na manutenção da saúde. A prevenção também. Nenhum alimento funcional e nenhum desses compostos bioativos, eles têm a estratégia ou têm o objetivo de curar. Nós pensamos na prevenção e é por isso que a genômica nutricional se destaca, porque o conhecimento prévio pode contribuir bastante para a prevenção futura. E a dieta personalizada que nós conseguimos evidenciar hoje, naquela época, né, o pessoal pensava que ia demorar muito, que ia ser algo muito futuro, mas hoje a gente já tem esse conhecimento e nós sabemos que a dieta personalizada, ela é uma realidade que pode ser muito bem colocada para os nossos pacientes. Então, essa dieta personalizada, ela ganhou hoje um nome, né? A ciência que estuda dieta personalizada é a genômica nutricional. Mas essa ciência, ela também obteve muito conhecimento da genética, né? Então, aqui eu destaco essa linha do tempo, por quê? Porque aqui a gente tem grandes marcos de notoriedade na ciência, de descobertas na ciência, que puderam, então, alavancar a nossa genômica nutricional, né? Então, desde a década de 90, em que o projeto de genoma humano, ele foi colocado em prática até o primeiro rascunho em 2001, né? A gente tem ali publicações tanto na Nature quanto na Science, duas revistas importantes de impacto. E no final, em 2003, em que esse projeto foi finalizado, a partir desse momento é que nós, então, tivemos acesso a toda a estrutura e organização do nosso DNA. E a partir desse momento é que várias ciências ômicas tiveram destaque que começaram, então, a sua evolução, né? Então, o cenário da nutrição, nós temos o destaque da genômica nutricional, no cenário da farmacologia, a gente tem o destaque da farmacogenômica, da farmacogenética. Então, são várias ciências ômicas que hoje podem contribuir para melhorar a qualidade de vida desse paciente. Então, nós sabemos que o genoma humano, ele é constituído por 3 bilhões de pares de bases, né? 6 bilhões de nucleotídeos, mas se nós pudéssemos catalogar todas essas informações, nós teríamos de único paciente mil páginas, né? Seriam 200 listas com mil páginas cada uma. Então, não seria algo muito interessante e muito prático, né? Então, hoje é muito importante que o bioinformata, dentro dos laboratórios, por exemplo, trabalhe em conjunto com os profissionais, na tentativa de buscar informação, de selecionar a informação que o profissional precisa para trabalhar na clínica com aquele paciente. Então, essa comunicação, ela precisa ser muito próxima, inclusive para esse entendimento, né? O projeto Genoma Humano também nos mostrou que temos cerca de 25 mil genes distribuídos nesses 3 bilhões de pares de bases e que nós temos uma semelhança que varia de 99,5% a 99,9%. Essa semelhança, ela não é 100%, ela não é completa. E essas variações no nosso genoma, existem várias, né? Modificações, mas as variações mais comuns são estudadas na genômica nutricional, que nós chamamos de polimorfismo genéticos. Essas variações no genoma, elas contribuem, então, para nós entendermos as diferenças entre as estaturas de uma pessoa para outra, a cor dos olhos e a predisposição para algumas doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares. O polimorfismo de nucleotídeo único, chamado de SNP ou SNP, ele é frequente em mais de 1% da população. Na verdade, ele é uma substituição dos nucleotídeos. Então, enquanto eu tenho o indivíduo 1, ele tem ali a sequência do nosso DNA normal, então ele consegue sintetizar uma proteína normal. Então, se é um receptor, se é um transportador, se é uma enzima, se é, por exemplo, algum cofator, tudo isso pode potencializar para que ele tenha ali um papel normal. Essa síntese proteica, ela é formada normal. Agora, o indivíduo 2, aqui nesse nosso exemplo, ao invés de ter um C, uma citosina, ele tem uma adenina, isso faz com que ele tenha uma alteração importante na hora do pareamento desses nucleotídeos. Então, isso pode influenciar. Então, isso pode promover alterações nos aminoácidos e, consequentemente, na síntese proteica. Então, se é um receptor, se é uma enzima, se é um transportador, todas essas funções podem ter uma atividade reduzida, uma atividade aumentada. Isso vai depender de cada gene que nós estamos estudando. Só que o fato de nós termos polimorfismos genéticos, além das respostas nutricionais, as nossas reais necessidades nutricionais, nós também temos outros polimorfismos que são estudados dentro da genômica nutricional. Vou dar alguns exemplos em relação aos SNPs. O SNP sinônimo, por exemplo, aqui nós conseguimos observar no slide, em que nós temos uma sequência do DNA, uma sequência do RNA mensageiro e a proteína. E ali, em destaque, nós temos uma leucina. Então, quando o indivíduo tem uma alteração, então ele tem ali uma sequência GA, que faz ali a leitura, a transcrição para COU, que dá uma leucina. Quando esse indivíduo, ao invés do A, ele tem um G, por exemplo, então fica GAG, no RNA mensageiro ele tem CUC, mas a leucina continua sendo a mesma. Então, a gente diz que é um polimorfismo sinônimo ou não funcional. Ele existe? Ele existe. Mas ele modifica a estrutura da minha proteína? Não. Um polimorfismo não sinônimo, pelo contrário, ali a gente tem a estrutura ATT, UUA, que corresponde à leucina. Mas se eu tiver uma troca de T por G, essa troca influencia no RNA mensageiro de A para C. Então, fica UUC. Só que esse UUC é diferente de UUA. Ao invés de leucina, então, eu fabrico fenilalanina. Então, eu tenho um polimorfismo, ele é um polimorfismo que modificou o meu aminoácido e, portanto, é um polimorfismo funcional. Ele não é sinônimo, ele é funcional. Então, a chance dele promover alguma alteração é importante. Na genômica nutricional, nós estudamos muitos polimorfismos que alteram as nossas necessidades nutricionais. Mas é importante nós definirmos agora que nem todos eles influenciam de uma maneira negativa. Alguns podem influenciar até mesmo trazendo um benefício. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em uma enzima, essa enzima que precisa de um nutriente para atuar como cofator e aumentar a atividade dela, ela tem uma atividade reduzida na presença do polimorfismo. E, às vezes, isso pode depender de uma necessidade nutricional maior. Agora, se eu estiver falando de enzimas associadas, por exemplo, ao metabolismo de ácidos graxos poliinsaturados, ômega 3 e ômega 6, e ela converter menos ômega 3 de origem vegetal em ômega 3 de origem animal, mas, ao mesmo tempo, ela contribui para menos mediadores inflamatórios, então ela tem um benefício. Ou seja, nesse caso, ter um polimorfismo traz um benefício, traz algo extra. E eu vou mostrar para vocês. Outro tipo de polimorfismo que nós estudamos em genômica nutricional é o polimorfismo de inserção e deleção, conhecido como o INDEL. Nós estudamos bastante esses polimorfismos, principalmente em enzimas de fase 2, do perfil de destoxificação. Então, as glutationas, GSTM1, GSTP1, GSTT1, todas elas nós estudamos polimorfismos de inserção e deleção. A dinâmica nutricional, então, ela é classificada e ela pode ser representada por três áreas, por três ciências diferentes em termos de conceito, mas que se complementam. A primeira é a nutrigenética. Então, aqui no slide a gente consegue observar que a nutrigenética, ela tem uma setinha que vai da expressão, né, de toda a formação do nosso DNA até os nutrientes. Ou seja, qualquer alteração no nosso DNA é capaz de influenciar as nossas necessidades nutricionais. Então, por exemplo, se eu tiver alguma alteração no receptor de vitamina D, pode ser que a minha necessidade nutricional de vitamina D seja maior. Então, a nutrigenética identifica essa necessidade nutricional maior. Agora, como eu vou colocar essa vitamina D? Para o meu paciente, quem pensa nisso é a nutrigenômica. Então, será que eu vou prescrever um suplemento? Será que eu vou prescrever mais alimentos fortificados, por exemplo? Como eu vou ofertar essa vitamina D? Quem pensa mais nisso é a nutrigenômica. Então, a nutrigenômica, ela busca o nutriente, busca o composto bioativo para modular a expressão gênica. Nós comentamos que da parte, por exemplo, do laboratório, nós fazemos a nutrigenética. Então, o laboratório entrega para o profissional um exame de nutrigenética com todas as informações do que ele pode melhorar na alimentação do paciente. Só que a autonomia para modificar, a autonomia para trabalhar com estratégias nutricionais personalizadas fica por conta do profissional. Então, o laboratório faz a nutrigenética e o prescritor, o médico, o nutricionista faz a nutrigenômica. E todos nós fazemos a epigenômica nutricional, porque nós consideramos a epigenética e seus mecanismos. Eu vou descrevê-los mais à frente. Em relação à nutrigenética, nós temos, então, que considerar a variação na população e essa variação, que pode ser um polimorfismo de nucleotídeo único ou pode ser um polimorfismo de inserção e deleção. Depois, essas alterações são levadas em estudos de associação, são consideradas em DUOS, por exemplo, para depois, então, serem colocadas em estudos de genes candidatos, com clinical trials, com acompanhamento, estudos clínicos randomizados, duplo-cego, para que nós tenhamos, então, evidências científicas de que esses polimorfismos podem ser considerados dentro de um exame de nutrigenética e também na minha população e para o meu paciente, que está ali sendo acompanhado e que precisa de intervenções personalizadas. Um dos exemplos que nós estudamos, tanto na nutrição, na nutrigenômica, na nutrigenética, quanto na psiquiatria, é o polimorfismo presente na enzima metileno-tetraído-folato-redutase ou MTHFR. A MTHFR, ela é expressa, ela está presente no cromossomo 1 e aqui no slide, coloquei para vocês as duas variantes mais comuns. A 1298, A1298C, esse A representa a alteração do nucleotídeo, de A para C. Qual o nucleotídeo? 1298 e a 677, metileno-677, assim como ela é conhecida, C e T. Esse C é a troca de uma citosina por uma timina no nucleotídeo 677. Então, dependendo da combinação de genótipos, se eu tiver homozigose ou heterozigose, dependendo da combinação, eu posso reduzir a atividade enzimática da metileno, da MTHFR, em pelo menos 25%. Esses 25% de redução faz com que dentro do ciclo de um carbono, que eu coloquei ali no slide também, o ciclo de um carbono é o ciclo da homocisteína. Então, nós pegamos metionina da dieta e conseguimos metilar em homocisteína. Na presença da atividade enzimática adequada, tanto da MTHFR, quanto da MTR, da MTRR, que são dependentes de B12, quanto da CBS, que é dependente de B6, ou da BHMT, que é dependente de betaína, por exemplo, nós conseguimos fazer essa metilação ok, adequada. E conseguimos também fazer a remetilação. Pegar essa homocisteína e remetilar em metionina, para que então ela consiga ser convertida em SAM, em S-adenosil metionina, e consiga então atuar na metilação de regiões específicas do DNA e ainda atuar em regiões proteicas. Ok, maravilha. O problema é quando eu tenho um polimorfismo genético. E esse polimorfismo genético presente na MTHFR faz com que toda essa formação de enzimas, toda essa estrutura, toda essa via, ela seja mais prejudicada. Então, vamos entender que essas enzimas, elas trabalham no sistema de engrenagem. Quando uma engrenagem, ela começa a ter algum prejuízo e ela fica com uma atividade mais lenta, consequentemente, ela atrapalha a outra enzima, porque uma depende da função da outra e também da atuação da outra. Então, isso quer dizer para a gente que quando a gente tem a MTHFR alterada, todo o metabolismo de complexo B, incluindo B9, B6 e B12, também pode ficar alterado. Isso faz com que a necessidade nutricional, de repente, seja aumentada dessas vitaminas de complexo B, seja ácido fólico, seja B12, seja B6. E, às vezes, a betaína também. Mas, na psiquiatria, a MTHFR, ela ganhou um grande destaque, porque toda essa parte de metabolismo de um carbono, nós já sabíamos. E nós já sabíamos também que ter um funcionamento adequado da MTHFR também contribui para a formação de tubo neural adequada, contribui, por exemplo, para reduzir alterações metabólicas, como risco para câncer, risco para diabetes, risco para doenças cardiovasculares. Alguns estudos ainda têm alguns conflitos em relação à apresentação desses resultados. Mas, no geral, ela também pode ser aplicada para que nós tenhamos uma atuação mais sistêmica dessa metileno. Mas, na psiquiatria, essa metileno, ela também pode ser utilizada por algumas enzimas e alguns cofatores que podem, então, promover a maior síntese de monoaminas. Então, de que forma isso acontece? A gente tem ali o metabolismo do folato e eu posso ter polimorfismos na MTHFR. Esse polimorfismo na MTHFR faz com que a regulação de um cofator daquela enzima BH4, ela seja uma regulação não tão eficaz. E essa BH4, ela consegue, então, favorecer e regular vias importantes, como, por exemplo, que estão atuantes ali na tirosina hidroxilase, que, por sua vez, pode influenciar nas concentrações de dopamina e nas concentrações de noradrenalina e no triptofano hidroxilase, uma enzima que também pode influenciar nas concentrações de serotonina. E tudo isso pode provocar alterações psiquiátricas, levando, no primeiro momento, a sintomas psiquiátricos importantes e, depois, algumas alterações que, se for prolongado, isso pode ter uma influência muito importante e direta no tratamento psiquiátrico. O fato é que, quando eu tenho um polimorfismo genético, se nós observarmos, vou voltar um slide rapidamente, se nós observarmos no slide, na parte esquerda desse slide, onde tem o metabolismo de folato, nós precisamos de folato, nós precisamos dessa conversão de hidrofolato, e, depois, nós precisamos de 5,10-metileno-tetraídofolato e, depois, de 5-metilfolato. Então, nós precisamos, ali, da formativa, que é esse metilfolato. No slide posterior, a gente já tem, ali, o 5-metilfolato, tetraído-redutase. Essa porção do metilfolato, ela, sim, atua como regulador da enzima que pode favorecer a formação de monoaminas. Então, é muito importante que exista essa conversão de 5,10 em 5-metilfolato. Quando existe um polimorfismo, essa conversão, ela fica mais prejudicada. Então, por isso que alguns guidelines, né, algumas recomendações dentro da psiquiatria já informam o consumo direto do 5-metilfolato, né, do metilfolato em si. E isso faz com que eu pule uma etapa. Então, na hora da conversão, independente do polimorfismo, eu já pulo essa etapa e já consigo favorecer a cintos de monoaminas, né. Isso é muito interessante. A gente já tem vários estudos na literatura comprovando a eficácia dessa estratégia, que não deixa de ser também uma estratégia nutricional, né. Eu sei que a quantidade é medicamentosa, mas é uma estratégia importante e a gente tem, sim, uma contribuição e uma interação nutricional. Mas o fato é que a presença do polimorfismo, ela pode ser determinante na hora de nós pensarmos em direcionar e de acertar esse tratamento. Por quê? Porque o polimorfismo requer essa conversão, essa conversão fica mais prejudicada na presença do polimorfismo. Mas, na ausência do polimorfismo, o consumo de ácido fólico, ele ainda consegue ser convertido, né. É como nós pensamos, né, em toda a dinâmica e todo o mundo, né, da psiquiatria, tudo isso pode ser muito mais potencializado, ainda mais quando o paciente é polimedicado, quando eu uso estratégias mais isoladas e mais assertivas, como o uso de altas doses de metilfolato, por exemplo. O que eu quero dizer é que, para você ter certeza, seria interessante fazer genotipagem da MTHFR, por exemplo, tá. Por quê? Porque isso tem uma consequência epigenética. E essa consequência epigenética pode favorecer outras alterações que não são tão interessantes, que eu vou mostrar para vocês mais à frente. Então, falei da nutrigenética, vou falar agora da nutrigenômica. A nutrigenômica, costumo dizer, é colocar a refeição no prato do paciente. Então, colocar a refeição, colocar os alimentos, os compostos bioativos, colocar os nutracêuticos, tudo aquilo que for importante para a modulação da expressão gênica que facilite e favoreça a qualidade de vida desse paciente. Vou dar aqui um exemplo. Vamos pensar aqui que eu tenha o meu adipócito, né. E aí eu tenho o consumo de ácido graxo saturado. Esse ácido graxo saturado, ele é reconhecido pelas minhas células por meio de um receptor chamado TLR4, ou TOLIQ4. Ele fica sempre ali perto de algumas proteínas importantes para ajudar na transdução do sinal. Algumas proteínas chamadas de MAP-quinases são ativadas na presença do ácido graxo saturado. E essas proteínas MAP-quinases acabam ali, influenciando a fosforilação de proteínas IKKs. São quinases inibitórias do IKB. O IKB é uma proteína que fica no citoplasma e que segura, nesse citoplasma, em condições normais, o NF-KB, que é um fator de transcrição associado com processos inflamatórios. Isso na obesidade, isso no câncer, isso nas doenças cardiovasculares e também na neuroinflamação. Quando essas proteínas são fosforiladas, elas são ativadas. Então o IKB, por exemplo, ele se dissocia do NF-KB, que é um heterodímero. Ele se liga a uma proteína, uma ubiquitina, né, e vai ser degradado via proteasoma. Quando ele é degradado, quando ele se dissocia do NF-KB, as duas proteínas P50 e P65 migram para o núcleo da célula, encontram a região promotora de genes específicos, por exemplo, e influenciam a transcrição de alvos genéticos, como, por exemplo, o aumento de TNF-alfa de interleucina 6, ou seja, de citocinas pró-inflamatórias. O fato é que isso acontece com uma dieta inadequada em todos os tecidos, né, incluindo o cérebro. E nós também temos a participação de alguns compostos bioativos para modular toda essa expressão gênica. Então, como, por exemplo, nós temos modulações upstream, downstream, de forma direta e de forma indireta. Então, os grandes representantes, resveratrol, como eu comentei, a curcumina, que é um grande representante em relação a modificações do processo inflamatório, e o próprio ômega 3. E aí eu deixo que o ômega 3, a gente tem ele de origem vegetal e de origem animal. Então, a maioria dos estudos se referem à origem animal, tá? E essa resposta inflamatória, ela pode ser modulada por compostos bioativos. Então, no cérebro existe essa resposta muito acentuada, dependendo também do contexto nutricional do paciente. Então, considerar a nutrição do paciente, considerar a dieta, a qualidade da dieta é muito importante para a gente modular essa neuroinflamação. Porque tudo isso pode promover o aumento de citocinas inflamatórias e também modificações a nível de neurônios. Esse estudo é um estudo recente que foi publicado por um grupo de pesquisadores que estudam a prevenção de algumas doenças crônicas com dieta do Mediterrâneo. Eles têm várias publicações. Eu pincelei esse estudo porque eles também fizeram referência a casos de depressão durante o follow-up. Esse estudo tem diversas ramificações e uma dessas ramificações foi estudar a depressão. Eles tiveram um acompanhamento de 3 anos e nesses 3 anos, com quase 6 mil pacientes, eles identificaram 224 novos casos de depressão, fora aqueles que já tinham sido identificados no início do estudo. E eles fizeram uma triagem desses pacientes de acordo com o grupo em que eles foram colocados de forma aleatória. Então, um grupo controle com dieta hipolipídica, um grupo da dieta do Mediterrâneo, mas que consumia azeite, extra virgem, tem ômega 9. E um grupo da dieta do Mediterrâneo que consumia nuts, que além de ômega 9, também tem ômega 6, também tem zinco, também tem cobre e também tem tirosina. Então, essas nuts, elas têm propriedades nutricionais muito mais interessantes, por exemplo. E aí, o que eles conseguiram observar? Quanto maior a adesão, como que eles mensuram essa adesão? Existe um ranking em que eles conseguem mensurar o que aquele paciente consumiu e eles pontuam. Quanto mais próximo desse ranking, maior o score. E aí, então, eles conseguiram identificar quanto maior a adesão, ou seja, quanto maior o score para essa dieta do Mediterrâneo, eles conseguiram identificar uma menor associação com risco de depressão. Mas qual dieta do Mediterrâneo? Aquela com azeite extra virgem? Não, aquela com nuts. Então, isso foi muito nítido e os pesquisadores conseguiram mostrar que houve uma modulação da resposta inflamatória nesses pacientes que estavam no grupo das nuts. E isso é muito interessante, por quê? Porque, às vezes, a gente pensa na dieta do Mediterrâneo somente em relação ao azeite. Mas não, as nuts também têm um papel muito importante em modular a resposta inflamatória. Quando a gente fala, por exemplo, de alguns minerais e também alguns aminoácidos que são importantes, que são limitantes, por exemplo, a tirosina, ela pode ser um aminoácido limitante para a formação de dopamina. Então, isso também pode influenciar alguns neurônios dopaminérgicos, influenciar também a cascata de algumas medicações, algumas vias importantes e tudo isso pode colaborar com a melhora da resposta do paciente. Além disso, e que também influencia no processo inflamatório, é a nossa microbiota intestinal. Então, aqui eu retirei essa figura de um estudo também, em que os pesquisadores começaram a chamar os probióticos de psicobióticos. E eu achei interessante esse termo, por quê? Porque existe, sim, uma comunicação direta desse eixo entre cérebro e intestino. Então, nós sabemos que existe uma inervação importante e que alguns peptídeos também são secretados e são... Eles conseguem ser modificados do hipotálamo e conseguem ter uma ação a nível de intestino, a nível de estômago. Então, tudo isso influencia no comportamento alimentar, por exemplo. Lá no eixo hipotalâmico, a gente tem a liberação de NPY, de CCK, de LP1 e de outros peptídeos que podem contribuir também para comportamento alimentar. Além disso, quando eu tenho uma microbiota normal, uma microbiota saudável, eu faço com que toda a parte inflamatória seja reduzida desse tecido. Então, a chance desses neurotransmissores também atuarem a nível intestinal é muito maior. Por quê? Porque eu não tenho um processo inflamatório exacerbado. Quando a gente tem uma desbiose, que seria desequilíbrio entre bactérias saudáveis e bactérias nocivas, quando existe esse quadro de desbiose, eu posso prejudicar muito a sintomatologia do paciente. Então, tudo isso pode ser muito exacerbado, muito mais exacerbado. E aí eu pergunto para vocês, né? Quantos de nós conseguimos pensar em microbiota olhando para um paciente em crise, olhando para um paciente refratário? Então, isso é muito importante. Eu gostaria de chamar bastante atenção de vocês para a nutrição, porque hoje a gente tem muitos estudos que voltam para esses aspectos da microbiota intestinal adequada e saudável para alterações a nível tanto neuro quanto psiquiátrica. Então, por exemplo, toda vez que a gente faz o consumo de ácido graxo saturado, eu posso ter um processo inflamatório muito aumentado nessa microbiota. E as células do nosso intestino, que deveriam estar bem juntas, né? As Thai Junctions, que elas deveriam estar super coladinhas para evitar uma translocação bacteriana, elas se perdem. Então, essa translocação bacteriana é facilitada, provocando o quadro de endotoxemia. E essa endotoxemia, ela é extremamente pró-inflamatória, porque as bactérias nocivas, as bactérias patogênicas, geralmente elas têm na sua camada um LPS, um lipopolisacarídeo. E esse lipídio do LPS é um lipídio saturado, que influencia na cascata inflamatória, que eu comentei em alguns slides anteriores. Então, tudo isso pode contribuir ainda mais para o processo de neuroinflamação. Algumas cepas que são importantes de se trabalhar, dependendo de cada sintoma, ou de cada diagnóstico do paciente, são essas. Por exemplo, para oscilações de humor, Lactobacillus raminosos. Depressão. Já tem estudos trabalhando com Lactobacillus acidófilos, Lactobacillus casei e Bifidobacterium bifidum. O Bifidobacterium bifidum, na verdade, ele nem tem a necessidade de suplementação, porque o consumo de frutas e hortaliças em si, a fermentação, já favorece a produção desses bifidobacterium. E para a ansiedade, Bifidobacterium longum. Então, nós temos alguns probióticos, que são esses micro-organismos, que podem atuar de uma maneira muito mais benéfica para os sintomas de depressão, de alterações do humor e para a ansiedade. Esse eixo cérebro-intestino, ele é modificado em todo o tempo. Então, desde o nascimento até ali os primeiros dias de vida, né, o aleitamento materno, tudo isso vai contribuir para fortalecer essa microbiota. Então, às vezes, se eu trabalho com crianças, é importante saber como foi o aleitamento materno, como foi o parto, porque o parto pode dizer muito em relação à imunidade, em relação à exposição à microbiota vaginal da mãe, porque isso pode refletir nessa imunidade e também pode se refletir na possibilidade de ter mais desbiose. Então, se uma criança que não foi, que teve um parto cesáreo, que foi alimentada com fórmula infantil, ou que teve qualquer alteração em relação à introdução alimentar. Precoce, consumo de leite de vaca, tudo isso pode influenciar na microbiota. E, às vezes, ela deixa de responder de uma forma muito eficaz naquele tratamento, porque teve uma modificação atrás. E nós, muitas vezes, né, na vontade e nessa vontade de ajudar o paciente, a gente se esquece que pode ter uma razão ali atrás, que pode ser facilmente corrigida com a introdução de micro-organismos benéficos, com o uso dos psicobióticos. Então, todas essas modificações acontecem ao longo da vida. E a tendência é só ter um acúmulo daquilo que foi colonizado anteriormente. Então, se eu tenho um padrão alimentar ocidental, esse padrão alimentar ocidental também favorece o crescimento e a proliferação de bactérias nocivas. Se eu tenho um padrão alimentar com índice de qualidade ótimo, eu também vou favorecer a multiplicação de bactérias benéficas. Então, tudo isso pode ser modificado. Com uma semana, a gente já consegue modificar a microbiota, né? E aí tem alguns estudos mais importantes, que dá para se fazer até em relação à qualidade de cepas de bactérias. Hoje, no cenário das ciências ômicas, nós também temos alguns laboratórios fazendo a microbiota intestinal, a genotipagem da microbiota intestinal. Então, às vezes, pode ser mais uma ferramenta para que o profissional consiga ajudar o seu paciente. E aqui, só para ilustrar um pouquinho mais, a gente tem de um lado positivo em relação a neurogênese, em relação à neuroproteção, e por outro lado, um saldo negativo em relação à neuroinflamação, à neurodegeneração. Então, alimentos que contenham ali proteínas, vegetais, grãos integrais, frutas e hortaliças, o consumo de probióticos, o consumo de pré-bióticos, né? Os probióticos são os micro-organismos, os pré-bióticos são as fibras, o consumo de alguns alimentos fermentados, tudo isso pode colaborar para que eu tenha essa neuroproteção. Ao contrário, o consumo de carnes processadas, de carnes vermelhas, com muita frequência, na semana, tudo isso pode influenciar o consumo de gorduras saturadas, de açúcares, de aditivos, né? De... até mesmo de herbicidas, tudo isso pode influenciar o uso constante de antibióticos, tudo isso influencia na neurodegeneração e na falta dessa proteção na neuroinflamação, né? Então, nós precisamos entender que a nutrição colabora para a neuroproteção. Então, aqui nesse slide, a gente consegue observar pacientes que foram diagnosticados com doença de Alzheimer e que têm uma alimentação mais rica em antioxidantes, em alimentos anti-inflamatórios, como é modificado esse metabolismo, de acordo com a evolução da doença, e o contrário, aqueles pacientes que fazem uso de gorduras trans, de gorduras saturadas, como ele tem esse metabolismo reduzido e um aumento da atividade da proteína beta-amiloide. Pensando no Alzheimer, algumas estratégias nutricionais foram colocadas na literatura e hoje a gente já consegue observar essas estratégias dentro dos consultórios, como, por exemplo, a estratégia da dieta Mind. Assim como eu comentei com vocês que existe um score para avaliar a dieta do Mediterrâneo, existe também um score para avaliar a dieta Mind. A dieta Mind, ela nasceu da proposta de alguns pesquisadores de contribuir para prevenir ou até mesmo potencializar a prevenção de Alzheimer tardio, ou seja, trabalhar tanto na prevenção quanto em que esses sintomas sejam muito mais longe desses pacientes para que, então, eles possam ter mais benefícios em relação a uma dieta mais neuroprotetora. E aí, então, eles incluíram alguns conceitos da dieta DASH, que é uma dieta que já é muito conhecida, principalmente na prevenção cardiovascular, da hipertensão e a dieta do Mediterrâneo. Então, a dieta Mind, ela tem aqui alguns componentes da dieta e a frequência desses componentes, o score, o score mínimo da dieta Mind é de 15. Então, quanto mais próximo de 15, maior a adesão do paciente, por exemplo. Eles colocam aqui o álcool, né, o vinho, mas só um pouquinho de cuidado. Tudo bem, eles colocam, mas é porque eles estão pensando no resveratrol, que está presente ali no vinho e o vinho está presente na dieta do Mediterrâneo. Mas a gente pode colocar como nutracêutico, a gente não pode esquecer disso. Então, quanto maior o score da dieta Mind, menor o declínio cognitivo e menor as alterações em relação ao Alzheimer. Então, a dieta Mind, ela é vista como um padrão de dieta. Aqui é um estudo, né, a gente tem esse estudo com um follow-up de quase 10 anos e aí eles conseguem avaliar. Nesse estudo, algumas... Eles conseguem estratificar em tercis. Então, aqui a gente tem o primeiro tercio, os pacientes que têm ali o score, que têm, em média, 5,6 pontuação. O segundo tercio, 7 pontuações e o terceiro tercio, nem 10 pontuações. E o máximo, se a gente observar ali, né, de pontuação foi 12,5. Então, ninguém conseguiu chegar ao 15. Mas o que eles conseguiram mostrar? Conseguiram mostrar que, em relação à incidência de Alzheimer, e esse Alzheimer tardio, porque eles também avaliaram a polipoproteína E, né, ou a presença do alelo E4, que está associado com essa neurodegeneração, e eles conseguem mostrar que, durante todos esses anos de acompanhamento, ter uma dieta MAIN, quanto maior a adesão, e aqui está estratificado por tercio, né, quanto maior a adesão, menor é o prejuízo em relação à presença do alelo E4, que favorece o risco para Alzheimer tardio, mesmo nesses pacientes com 98 anos. E, da mesma forma, o mesmo grupo também trabalhou com o declínio cognitivo. E esse declínio cognitivo é menos visto, quanto maior é a adesão do paciente, a dieta MAIN. Ou seja, nós conseguimos, sim, ter estratégias e ferramentas para trabalhar com a nutrição dentro dos consultórios, e aplicando todos esses conceitos nesses pacientes psiquiátricos, e também em pacientes que tenham alguma neurodegeneração importante, né, principalmente no início, a gente consegue trabalhar muito mais. Nessa evolução, a gente tem um poder em relação à nutrição muito mais limitado. E, diante disso, nós também temos alguns estudos, como, por exemplo, o ômega D, né, a D de doença de Alzheimer, mostrando os benefícios do ômega 3. E aqui, eu destaquei para vocês a via do ômega, para que nós, então, possamos entender que, nessas enzimas, delta-6-desaturase, elongase, delta-5-desaturase, também pode ter polimorfismos genéticos. Então, a necessidade de ômega 3 pode ser diferente de um paciente para o outro também. O ômega 3, ele consegue atuar promovendo uma modulação da resposta inflamatória, de uma forma direta e de uma forma indireta. De uma forma direta, por exemplo, o EPA e o DH, né, eles, quando eles são administrados, que estão presentes no óleo de peixe, por exemplo, ou no óleo do Crio, que é um crustáceo, né, eles podem atuar no seu receptor, que é o GPR-120, e de maneira direta, influenciar na redução da resposta inflamatória, ou seja, na redução da formação de mediadores inflamatórios. Isso a nível sistêmico e também a nível cerebral. Uma outra, um outro objetivo da nutrição é reduzir o estresse oxidativo. Então, esse estresse oxidativo promove um ataque a esses neurônios, né, então, isso faz com que exista uma toxicidade a nível cerebral. Quando a gente fala de estresse oxidativo, vários fatores podem contribuir, mas quando a gente fala de nutrição, por exemplo, a exposição a alguns herbicidas podem contribuir com um efeito tóxico muito importante. E como que o nosso organismo, ele responde a esse efeito tóxico? Então, em condições normais, por exemplo, nós temos esse principal gene, que é o NRF2. O NRF2, ele é um fator de transcrição associado com a resposta antioxidante. Ele está, então, no citoplasma da célula e ele está junto com outras proteínas. Então, ele fica ali esperando alguma influência. Então, na presença de estresse oxidativo, que seja, por exemplo, uma má alimentação, uma exposição a poluente ambiental, ele é ativado, então, ele se dissocia dessas proteínas e ele vai para o núcleo da célula. Ele vai para o núcleo da célula numa região chamada ARE, elemento de resposta antioxidante. Se junta com uma outra proteína, uma MAF, forma um heterodímero e, a partir daí, encontra a região promotora e influencia ali na região de codificação a síntese e a expressão gênica de genes que favorecem a citoproteção. Glutationa, NQO1, NQO1, é uma NADPH, que faz a conversão, por exemplo, de ubiquinona e ubiquinol, de coenzima Q10 em ubiquinol. Nós já estudamos, tem vários estudos mostrando a influência do consumo de Q10, por exemplo, na disfunção mitocondrial. Também é um dos objetivos da nutrição na psiquiatria. Então, é modular esse estresse oxidativo porque é de suma importância e isso faz com que a célula fique muito mais exposta a poluentes ambientais, a xenobióticos nocivos. Então, a partir do momento que nós conhecemos essa dinâmica, nós conseguimos trabalhar com essa neuroproteção. O resveratrol é o nosso principal candidato para trabalhar com essa neuroproteção. Além das doenças neurodegenerativas, ele também tem um papel muito importante de forma metabólica para reduzir esse processo oxidativo em todas as células, incluindo o cérebro. E, por fim, para a gente terminar a nossa aula falando da genômica nutricional, a gente tem os conceitos de epigenética. Na epigenética, nós estudamos todas as alterações que ocorrem além da sequência do nosso DNA. Essas alterações não modificam a sequência original, mas elas podem ser importantes porque influenciam o nosso epigenoma. São alterações que vão além. Elas podem regular a expressão gênica e elas também podem colaborar para que a nossa resposta seja transmitida de uma geração para outra. ou seja, o epigenoma pode ser transmitido até a quarta geração dependendo da influência ambiental. Dentre os principais mecanismos epigenéticos, nós também consideramos os fatores ambientais. Exposição a toxinas, a dieta de má qualidade, ao estresse, falta de exercício, tabagismo, álcool, drogas e aqui a gente tem as ilícitas, mas também a gente fala de medicamentos, os patógenos e o próprio clima. O desenvolvimento do ser humano que pode ser influenciado em todas as faixas etárias em relação às exposições ambientais e os principais mecanismos epigenéticos que nós podemos ter influência são a metilação do DNA, as modificações das estonas e a ação de alguns microRNAs, que são RNAs não codificantes, ou seja, eles não codificam uma proteína, mas eles influenciam na expressão gênica. E as alterações no fenótipo, como por exemplo, na composição corporal, na suscetibilidade de doenças, na resposta ao estresse, no comportamento e na longevidade. Dentre esses mecanismos epigenéticos, a metilação do DNA, como por exemplo, a inserção de um grupo metil em regiões específicas que nós chamamos de ilha CPG, onde tem citosina e guanina, as modificações das estonas que já foram relatadas na literatura mais de 18 modificações em estonas, dentre elas metilação, acetilação, fosforilação e a atuação desses microRNAs que não são codificantes, mas que podem atrapalhar e influenciar a expressão gênica. Dentre todos esses mecanismos, dentro da psiquiatria, eu gostaria de destacar a metilação do DNA. Por que a metilação do DNA? Porque ela é essencial para o nosso organismo. Mas, nós também citamos um nutriente muito importante que é muito colocado dentro da psiquiatria na forma até de medicamento, que é o metilfolato, e ele também pode influenciar na metilação do DNA. Então, de uma forma geral, a gente tem ingestão de nutrientes, eles são metabolizados, eles são absorvidos pelo trato gastrointestinal, nutrientes como metionina, folato, colina, eles vão atuar na célula, vão oferecer grupo metil para algumas regiões da nossa célula e isso pode ter um efeito importante porque pode levar até mesmo algum silenciamento, silenciamento de alguns genes. Então, isso facilita com que a nossa cromatina fique mais relaxada. Quando a cromatina está mais relaxada, o nosso DNA fica muito mais exposto e essa exposição favorece a expressão gênica. A nossa grande preocupação quando existe um alto consumo da forma metilada do folato é que ele influencia muito nesse relaxamento. Então, ao invés de eu ter somente o benefício para controle e melhora de sintomas psiquiátricos, no futuro, eu posso também contribuir para outras alterações. E também é muito importante considerar como as enzimas trabalham em engrenagem, além do ácido fólico, seja ele na forma metilada ou não, nós precisamos também considerar o consumo e acompanhar o perfil bioquímico da vitamina B12 e da vitamina B6 porque elas trabalham sempre em conjunto. Portanto, na neuronutrição é muito importante avaliar o estado nutricional adequado, contribuir com a redução da resposta inflamatória e contribuir para o controle desse estresse oxidativo. Como considerações finais, a nutrição adequada pode potencializar o sucesso do tratamento medicamentoso, então é mais uma ferramenta. Tudo que vocês, psiquiatras, já fazem junto a outros profissionais da nutrição agora vai trazer um a mais, um plus. O paciente, ele necessita ser conscientizado da importância de se alimentar com qualidade, então muitas vezes eles dão muito mais atenção àquele medicamento e se esquece que a nutrição também tem um papel fundamental, principalmente no controle das emoções, claro que o medicamento ele tem um potencial muito maior, mas a alimentação vai controlar. Muitas vezes o efeito colateral de um medicamento é aumentar a peso corporal, é favorecer síndrome metabólico, então é muito importante trabalhar com a qualidade da alimentação. Muitas vezes isso pode alterar o sono e nós temos alterações, por exemplo, na melatonina e a melatonina influencia na microbiota intestinal, então é muito importante também promover uma melhora dessa microbiota intestinal e contribuir para a redução do processo inflamatório. A equipe multiprofissional habilitada entenderá a realidade do paciente, seja num momento de compulsão, seja num momento de inapetência e isso pode provocar algumas interações importantes entre drogas e nutrientes. Então é importante considerar também essa interação. E a avaliação da nutrigenética que poderá ajudar na melhora global do paciente. Esses são os principais benefícios de se considerar a nutrição e a nutrição personalizada dentro da conduta já realizada por vocês psiquiatras. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima.